Estamos chegando gente aqui no portal da revista Nossa e nas redes sociais com mais um Te Contei e hoje no programa nós temos aí o sorteio referente ao dia das mães. Segura aí, depois da abertura a gente volta. Pois é, estamos chegando né, depois de 15 dias de folga aí né, nosso amigo Moa esteve aí dando uma circulada pela Europa. Botou três que vinha o mais curdo, mas valeu a pena, estamos bem de volta né. Como é que está lá, como é que anda Zorópia? A volta é em Portugal, Espanha, conheci Bisa, Chumbo, a gastronomia da Europa lá é um show a parte. Tem um amigo meu que foi junto contigo e disse que Bisa na baixa temporada já é uma loucura, você imagina na outra temporada. Três milhões de pessoas dentro de um povo ali que tem oitenta, mil habitantes. Legal. Vamos começar o programa falando a respeito da capa da revista Nossa. Pois é, a capa da revista Nossa esse mês é o Luiz Fernando Almeida, que é o advogado. Exato. Advogado e também diretor da pasta de habitação da prefeitura de Jaraguá. A capa bem linda, maravilhosa. Você pode olhar aí no painel, está bonito aqui em cima. Sabe o que eu encontrei quando ele falou, Marcelo, você fez milagre. Não, eu só perdi o botão. Não, ele está bonito. Está bonito, está amagrecido, achei pado. Ele casou e acho que a mulher dele lá, a Chiodinho, está fazendo bem para ele. Botou na linha. Acho que é Bruna. É Bruna, acho que é Bruna. Botou ele na linha, está fininho, bonito. É isso aí. Luiz Fernando, vai estar contando um pouquinho da sua vida, da sua história dentro da política. Começou quando era estudante, desse movimento estudantista. Uma história bem bonita. Uma história de sucesso aí do Luiz Fernando que está estampando. E era delícia, já está nas bancas. É só procurar. Ó, festa, vamos falar de festa sucesso. Sucesso? Festa sucesso. Então, rapidinho, foi a festa que aconteceu a semana da Rede Feminino Combate à Coisa. Exato. Foi vendido todos os ingressos desse fato. Aliás, é uma festa que não precisa correr atrás de vender ingressos. O pessoal, quando coloca o convite, a turma ajuda, porque é uma ação social que todo mundo gosta de participar. E é uma festa voltada para a mulherada, né? Tarde Cora de Cora de Rosa. Café da Tarde. Desfio. Rola, desfile, desfile de beleza, né? Era muito bonita. Um show a parte. No Bypedi aconteceu. É, Bypedi. Falando em Bypedi, sucesso também foi o Mega Revival Notre Marrakech, sábado passado. Também no Bypedi. Ingressos esgotados também. O Mega Revival Notre Marrakech, que já tem data marcada para a próxima. Aliás, eu estava conferindo aí a festa da Revival. 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 Que aconteceu final da semana na Bypedi. A galera, show de bola, né? Merda bonita. Que das antigas. Que das antigas. Quarentonas lá. Eu vi umas loiras lá, que eu conheci na minha época. Saúl e os tempos. Estão matando a pau ainda, hein? Não, a mulherada está... Está bonita, hein? Está em cima. Parabéns para vocês aí. Beleza, então. Ó, dia 6 de outubro tem Mega Revival Notre Marrakech. De novo no Bypedi. A edição Festa Fantasia. É, parece uma fantasia. Pô, essa vai ser show, hein? Falando em fantasia, vai ter uma festa aí que... Ó, nós estamos falando só de festa. É, a festa que... Então, falando em Bypedi, você vai falar... Então, 3 de Bypedi, dia 20 de outubro acontece a 18ª feijoada do Moa, que esse ano também vem em estilo diferente, que será traje havaiana. Então pode ir de bermuda, que é calor já, outubro, bermuda, camisa estampada, quanto mais colorido e mais havaiana, estampada, havaiana, né? Melhor. Então, dia 20 de outubro. Vai ser no Bypedi, né? Vai ser no Bypedi. O clube mais aristocrático do Jardim. É, em Santa Catarina. Em Santa Catarina. Deixa eu mandar um abraço para toda a direção lá, para o Evo, o presidente do... Evo Trac, presidente do Bypedi, e vamos pivão, né? E sabe o que está rolando agora? Falamos o que passou e o que estava acontecendo. O que está rolando agora no Bypedi é a 6ª edição do campeonato de futsal. E o futebol, futebol. Futebol, futebol. Futebol, futebol, futebol. Quem coordena lá o Cezinha Prado, o Pumbe. É uma galera assim que... Cezinha, conta para mim. Cezinha ainda... Olha, está jogando, mas está manquinho, está jogando assim meio manquinho, assim, Mas é... O parceiro dele é o Jaison. Aliás, o Jaison vai casar dia 26 agora. Dia 26, o casamento... Gente, o casamento... Olha, ouça, o casamento do ano. O Cezinha Prado, ele está jogando bem, mas aquela... O bicho é muito redento, tá, né? Só queria dizer que o sexto campeonato do Beira-Rio É assim formado por times de seleção Nomes de seleções mundiais Brasil, Argentina, Suécia Rússia São dez times que vão Escutar o campeonato O troféu Alvorli Alvorli Você conhece ele? Alvorli Alvorli Eu conheço Mas se eu falar o nome dele você vai saber quem é Grande Porcão Ele é um dos sócios mais antigos Do Beira-Rio Você vai de manhã, de tarde, de noite Ele sempre está lá com esse dinheiro do Beira-Rio Então uma homenagem ao Alvorli Continua sendo chamado de porcão É melhor Sempre parece o que eu vou falar Temos que falar do Toninho Temos que falar do Beira-Rio Temos que falar do Piosca da Brahma Temos que falar dos Tampis Vamos lá Quarta e quinta-feira Beira-Rio mandando na noite Quarta e confronto do mar Na quinta-feira com música ao vivo É o restaurante Beira-Rio Atendendo aí a rapaziada Temos também o quiosco da Brahma No Jaraguá Park Shopping É de terça, né? É, quinta-feira Quinta-feira já começa Música ao vivo Quinta, sexta E durante a Copa Mundial Vai ter telão lá Vai ter coisa assim Opa, pra galera curtir lá no Jaraguá Park Shopping Mas o almoço deles O almoço deles Eu fui lá semana Quinze reais Pelo amor de Deus Um prato generoso, cara É por isso que você está engordando Beleza Temos também aí O Rancho do Toninho O Rancho do Toninho vai ter baile do Dia das Mães O Rancho do Toninho 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 A organização já começou Vai falando que eu vou pegar o negócio Vai pegar o sorteado daqui a pouco Vai acontecer o sorteado Vai acontecer dia 28 de julho No Parque Municipal de Eventos E esse ano tem estreia De um grupo famoso da cidade O Durock Durock é o Jonathan Garcia Vem ele junto Vem a turma lá do Polara Que é o Thiago Vem o Merinho É uma galera É uma galera É uma galera, cara Eu até pedi pra eles Pra assinar um termo especial Porque a prima é pesada Vai ser bom Vamos quebrar tudo Brincadeira Tudo empresário Gente boa Galera Tudo bem mesmo Um abraço pro Jonathan Garcia Vamos pro sorteio? Vamos pro sorteio Vamos lá Vamos lá rapidinho Que o negócio tá pegando Bom, esse aqui é o sorteio Referente à promoção Do Dia das Mães Sim O ganhador ou ganhadora Vai ser brindado Com uma caixa de champanhe Da Alturi A champanhe oficial Da festa de champanhe E com um ensaio fotográfico Aqui no estúdio da Nossa Aqui no estúdio aqui Você vai vir aqui Você vai ser filmada Fotografada Vamos lá Vamos jogar Vamos lá então Joga só pega Aê Peguei Vou jogar até o nosso Copo ali Isso aí É uma mulher Opa É uma mulher Elane Morbis Adriano Miranda Deve ser casal, né? Elane Morbis Adriano É, deve ser É o casal É o casal Então, parabéns aí Elane Morbis Ganhou uma caixa de champanhe Da Alturi E um ensaio fotográfico O pessoal da revista Nossa vai entrar em contato Com você Bom final de semana Feliz dia das mães Feliz dia das mães Lá para a Suelen Obrigado Mãe do Joaquim E também para todas as mamães Beleza? Até a semana que vem Um abraço É o casal Lá para a Suelen Ы Pois é M soshen É o casal E o i u Legenda por Sônia Ruberti